Nós temos uma homenagem às mulheres empreendedoras da nossa cidade. Nós já vimos em outros anos que é uma noite muito especial, onde três mulheres são destacadas anteriormente, então elas são escolhidas por um grupo de pessoas, o nome delas vem em evidência e é feito o convite, então nesse momento elas têm a devida homenagem. A mulher empreendedora, é aquela mulher que além das atividades normais, além da casa, além dela mesma, além da autoestima, que a gente já viu tanto esse mês, além dos cuidados com filhos, ela também se destaca no empreendedorismo da nossa cidade. Já é o sétimo ano que acontece essa homenagem e realmente é emocionante. Nós nos emocionamos, nós nos emocionamos com as histórias de vidas que são relatadas, são histórias de batalhas, são histórias de ideais conquistados. E isso é muito importante, a mulher, apesar de toda a carga que ela traz, apesar de todo o trabalho que ela desenvolve, ela ainda está à frente do negócio da família. Então vale a pena a gente conferir e também nessa noite nós temos um teatro voltado com enfoque feminino. Então vale a pena a gente conferir e também nessa noite nós temos um teatro voltado com enfoque feminino.